O menor bimotor do mundo. Só cabe uma pessoa, nem teria como ser diferente. E ele tem esses dois motores. Mas olha o tamanho desse motor. Cada motor desse aqui tem 15 HPs de potência. E ele é um motor de uma moto DT-180. Esse motor consegue desenvolver um pouco mais de 16 HPs. Apesar de ter dois motores minúsculos, se tiver pano em nenhum dos motores na decolagem, por exemplo, ele é capaz de continuar subindo. Então ele não precisa dos dois motores pra voar. Ele tem pouco menos de 5 metros de envergadura. Ele pesa 78 quilos. Michel Colombin é um engenheiro aeronáutico francês. E ele fez esse projeto no início dos anos 70. E ele voou em 1973. E ele deu esse nome de Cricri porque era o apelido da filha dele, a Christine. Mas em francês, Cricri também tem a ver com grilo. O som do grilo. Eles até chamam grilo de Cricri. E até tem o desenho do grilo ali na cauda do avião. Um avião desse na Europa, novo, custa em torno de 48 mil euros. Ele é um kit. Então a pessoa compra e monta ele em casa. Inclusive os construtores, né? Cada dono de avião acaba modificando uma coisa ou outra. Esse avião tem três versões. A MC-12, que é esse daqui, com dois motores a pistão. Motores de um cilindro cada um. Na verdade são motores dois tempos. E ele pode voar a uma velocidade de 185 km por hora. E ele consome pouco combustível. Então ele tem uma autonomia grande, de 500 km. Também tem a versão MC-15. Tem motores de 15 HPs. E também tem a versão MC-15 Jet. Com motores a jato, de 49 libras de empuxo. A estrutura desse avião é toda de alumínio. Tem essa bolha aqui, esse canopi de acrílico. E tem uma curiosidade também, que em 2010 foi feita a versão elétrica desse avião. Eles fizeram algumas modificações na estrutura. Então em vez de usar alumínio, eles também utilizaram material compósito na construção. E essa primeira versão, com o motor elétrico do Cricri, esse avião podia voar 30 minutos, uma velocidade de 110 km por hora. E o interessante é que ele utilizou hélices contra-rotativas. Então tinha dois motores elétricos, um na frente do outro, de cada lado. Aí a gente pode dizer então que aquele é o menor quadrimotor do mundo. Olha, eu vou te falar que ele é até bem confortável, viu? Só que não tem espaço para mexer nada as pernas aqui. Aqui eu tenho o manche, aqui é o freio. E aqui eu tenho as minhas duas manetes de potência na mão esquerda. E aqui na minha perna é o tanque de combustível. E a parte aviônica desse avião é bem simples. Um altímetro, um climb, mostrar a razão de subida e descida. E um velocímetro. E aqui só o marcador de RPM de cada motor. E aí, você encararia voar nesse avião minúsculo?